Oi família Liane, oi meus amores, chegando aqui agora pra vocês com o que vocês já viram aí no título, mas eu vou fazer questão de dizer a segunda parte daquele vídeo aí, aquele vídeo que tá aqui na descrição sobre filmes românticos com finais felizes, a gente viu que vocês curtiram, a gente viu nos comentários e como prometido, tá aqui a segunda parte, bora pra abertura e eu já volto pra falar com vocês. Mas é claro que antes da gente ir em frente, eu não ia esquecer, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha, não esquece de no final do vídeo comentar o que você achou dele, agora sim, bora para o próximo vídeo. BELOW HE MOUTH E finalmente chegamos a um dos filmes mais comentados, pedidos e queridos pelo mundo lésbico e não só por ele, né? Porque cá entre nós, qualquer um que o assista, independente da sexualidade, dificilmente o fará apenas uma vez, vai? Além das atrizes incríveis, das cenas pra lá de intensas, entre outras coisinhas, há eles motivos que o tornam único, então direto ao que interessa. Jasmine, interpretada pela atriz Natalie Crew, é uma jornalista de moda de sucesso, linda, bem estruturada financeiramente, que, como muitas garotas ditamente héteros da alta sociedade, crer possuir a vida perfeita. O trabalho dos sonhos, uma família que a ama, um noivo adorável, mas, sempre tem que haver um mais, né? Pois é, o dela surge quando conhece a atraente carpinteira Dallas, interpretada pela atriz Erika Linder. Uma lésbica espírito livre assumida, que por armadilha do destino, é contratada para trabalhar numa obra, bem em frente a sua casa, aliás, sua e de seu futuro marido, Hilley, interpretado pelo ator, Sebastien Pigott. E basta um encontro, um simples e casual encontro, numa noite despretenciosa, em que a morena resolve ir a uma boate gay na companhia de uma amiga, para que toda certeza em relação a seus gostos, e principalmente desejos, sejam colocados à prova. Tá, tá, calma, ok, retiro o que eu disse, verdade seja dita, não é um encontro, e sim, o encontro. O fato é que, a partir daí, ambas acabam por pisar num campo minado. Dallas, apesar de recém-saída de um relacionamento sério, costuma não se prender a ninguém, correção, não costumava, porém agora se vê perdidamente apaixonada e vulnerável. Jasmine, por outro lado, entra em total desespero, por não conseguir decidir qual direção tomar, viver o que implora seu coração, embarcando nos novos e inesperados sentimentos, que, provavelmente serão reprovados pelos que a cercam, ou seguir naquilo que se habituou, agradando aos demais, embora não a si mesma. Punk, hein? A produção canadense é do ano de 2016, classificada como drama erótico-romântico, e pode facilmente ser encontrada na internet legendada. Quem ainda não conferiu, sério, não imagina o que está perdendo. Loilei, Eu e Ela Eu e Ela é aquele tipo de filme que no início te pega de um modo fofo, na metade te deixa revoltada, e no final te faz torcer para que o casal principal se acerte, apesar das complexidades envolvidas. A trama conta a história de Frederica, interpretada pela atriz Marerita Bui, e Marina, interpretada por Sabrina Ferrelli. Duas mulheres que vivem juntas, felizes, há cinco anos, e de repente vem tudo virar de cabeça para baixo. Marina é uma atriz aposentada, assumidamente lésbica. Frederica é uma arquiteta, saída de um casamento heteronormativo, cheio de falhas. Tudo começa quando, ao ceder uma entrevista, Marina sente-se pronta para abrir-se ao mundo, principalmente sobre quem ama e tem ao seu lado. Porém, por não conseguir lidar com a não aceitação da família referente à união, Frederica se mostra totalmente contra. Não bastasse ainda permitindo a entrada de uma terceira pessoa na jogada, tornando tudo mais complicado. Em resumo, o filme retrata o dilema real de muitos relacionamentos por aí, que após alguns anos, quando não bem resolvidos, precisam lidar com fantasmas guardados no armário. Um roteiro incrivelmente delicado, com uma pitada de comédia cheia de conflitos, e que vale super a pena assistir. O que mais posso dizer sobre ele? Bom, que deixa claro que alguns casais, infelizmente, precisam passar por certas situações, para realmente voltar a se conectar para sempre. O que não quer dizer que não haja amor, mas, que se esse não for forte o suficiente, dificilmente o desfecho será dos melhores. Se é o que ocorre aqui, não, relaxa, não é, garanto. Por isso que o incluímos nessa lista, lembra? Finais felizes. Finais felizes. For Having Been Broken Em 2019, esse foi um dos filmes mais esperados pelo público LGBTQIA+, e será que corresponde às expectativas? Mais bonita, por ter sido quebrada, traz uma história baseada em fatos reais, com drama e romance delicado, que faz a sua alma viajar em cada detalhe dele. O filme conta a história de três pessoas que terão suas vidas entrelaçadas de forma intensa. Assim que Mackenzie, interpretada pela queridíssima Zoe Ventura, chega à cidade onde morou com sua mãe e lhe prometeu um dia retornar para lá, A vida de Fred, interpretado pelo ator Kylie Ferry, um garotinho especial, passa a ter mais alegria. Já a vida de sua mãe Samanta, interpretada pela atriz Skylar Adams, que vira de cabeça para baixo, quando percebe a ligação forte de seu filho com a nova moradora daquele lugar. Sabendo que ela logo vai embora, tenta afastá-la dele, por não querer vê-lo machucado. Ela só não entendeu que Mackenzie não chegou ali apenas para a vida de Fred, e sim para transformar completamente a sua também. O filme, além de leveza e romance, vai te fazer refletir sobre os valores de cada dia que vivemos nesse mundo. É impossível não se emocionar e se apaixonar. E acreditem, segredos vão surgir, podendo acabar com tudo o que poderia ser para sempre. Então, se já o assistiu, sabe que ele merecia estar nessa lista. E se ainda não, tem o que fazer agora. Mais uma informação básica. Esse filme foi um dos mais especiais na vida da diretora Nicole Kuhn, porque é baseado na vida de sua filha Gabriela e seu neto Nicolas, que por ter necessidades especiais, tem uma vida clinicamente frágil. Acha mesmo que não vale a pena? The Firefly Filme do ano de 2015, colombiano, dramático, que levanta uma questão hipersensível. Poderia o amor vencer o luto? Exato! Ele é desses que te leva a questionar. O que eu faria numa situação assim? Sentiu, né? Se você já o assistiu, deve saber bem a que me refiro. E se não, hora de mudar isso. Vamos lá. Imagine perder a pessoa com quem iria se casar no dia do casamento. Imaginou? Agora imagina se descobrir apaixonada quase que em seguida pela irmã dessa pessoa, enquanto ambas sofrem juntas pela terrível perda. Pesadíssimo, né? Concordo. Mariana, interpretada por Olga Segura, acaba de ficar viúva. Ok, não por lei, porque devido a um acidente de carro, seu noivo Andrés não chega à igreja. Ao contrário dela, que está lá e lá recebe a triste notícia que transformará sua vida. Contudo, encontra-se destruída, tal qual Lúcia, interpretada por Carolina Guerra, sua cunhada a quem o rapaz pretendia ver no momento em que faleceu. Eis que a dor que parece interminável para ambas as liga de um modo surpreendente. Surpreendente e assustador, já que temem estarem traindo a memória daquele que as uniu. E é aí que se deparam com o pior e melhor momento de suas vidas, simultaneamente, por várias vezes nos arrancando suspiros e gerando interrogações. Sem sombra de dúvidas, Firefly obriga nosso coração a bater mais forte, e não somente pelo final, sendo um dos poucos que nos prende do começo ao fim, merecendo cada minutinho gasto perante a tela. Quanto filme especial, né? Quanto filme bacana que marcou aí. E se você já assistiu todos, comenta aqui. Se você não assistiu algum, comenta aqui também. A gente quer saber, como sempre, a opinião de vocês sobre esses conteúdos aí, né? Então, até o próximo vídeo. Talvez, 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 role uma terceira parte. Vai rolar uma terceira parte, Rê? Vamos ver. Vamos ver. Então é isso. Beijo meu, beijo da Catinha, Rê. Beijo. Até o próximo vídeo. Vamos ver se vai ter uma terceira parte, tá? Tchau.